E se você está procurando uma casa para morar que não necessariamente precisa ser em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas pertinho, em Jundiaí, nós já temos essa casa para você prontinha para morar. É o Residencial das Palmeiras. Agora essa casa tem três dormitórios. Isso, é uma casa muito boa, com 124 metros quadrados de era útil. Ela já tem suíte com closet, ela já vem com lavabo, sala de estar e jantar e um quintal com churrasqueira. Vale a pena conferir essa casa decorada. Duas vagas de garagem? Duas vagas e um detalhe, apenas 30 minutos de São Paulo pelas vias em Anguera ou Bandeirantes. Facilidade de locomoção é aí. E realmente com toda a infraestrutura que a cidade de Jundiaí pode oferecer para você e a tranquilidade que você vai usufruir de uma cidade interior. Porque lá no local, inclusive, que é um condomínio fechado, tem muito verde, não tem? Muito verde. É um belo projeto paisagístico. Esse condomínio já vem com uma área de lazer muito ampla, com piscina adulto infantil, quadra poliesportiva, churrasqueiras e playground. Tem que ver a casa. Depois da casa, ela é entregue toda acabada, com piso cerâmico, azulejo decorado, as bancadas dos banheiros em mármore, a pia da cozinha em granite e tem espaço para duas vagas. Já vem com telefone, com interfone. São 124 metros quadrados. Que beleza, não é? E você quer saber o preço? Claro, todos nós queremos. Essa casa, à vista, apenas R$ 88 mil. Uma casa de 124 metros. Muito bom, hein? Realmente. Casa pronta para morar. Pode ser financiada direto com a construtora, sem comprovação de renda. E um detalhe, eu tenho entregas para dezembro de 99 e abril do ano 2000. Dá para programar a mudança. Mas esse preço que você passou já está prontinho para morar. Pessoal, muda agora. Entra na casa agora. Que maravilha. Olha, de domingo a domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite, visite o local. Fica na saída 61 da Via Anhanguera, na rodovia João Cerezé. Qual que é o telefone? 7 3 9 2 9 1 6 1. Você que procura uma casa para morar com a tranquilidade do interior, mas com toda a infraestrutura, já encontrou. É residencial dos Palmeiras.